Meu Deus, esse cara foi muito acabado! Agora encaixei a playzinha com a nova foice, moleque! Beleza, finalmente a atualização de Halloween de 2021 aqui no Fortnite. O lobbyzinho já tá diferente, tá bonito. E não tem skin que combine mais com Halloween do que a... Carne podre! Então vamos jogar, vambora! Apoio Pedro! Meu Deus, é claro que ele voltou. E mano, aparentemente tem coisa nova no mapa, hein? Ó, tá tudo não descoberto aqui, vamos lá, véi. Meu Deus, que que é isso, véi? Ah não, véi, é mano! O bagulho dos cubos lá vazou, uma cidade de cubos que a gente ia ter e temos. E você, quem? Quem é você? Quem é você? Essa aqui é a rainha do cubo lá, sei lá, algo assim. Nossa, a R nova, véi. Essa aqui tá forte, clã. Tem um pimpolho ali. Cego. Mais uma kill. Dá pra formar meta isso aqui? Não dá, véi, lascou, clã. Tá bom, mas o que que tem de bom aqui, véi? Nada, aparentemente. Ah, dá pra buildar aqui sim, eu achei que não dava. Moleque, eu preciso sair daqui, véi. Eu tô muito mal de vida. Nossa, é igual aquele lago de cubo que a gente tinha. Eu vou vazar daqui, talvez. Nossa, que susto, moleque. O que que você tá fazendo aqui, véi? Tá, tinha uns vazamentos aí que ia ter uma nova arma mítica, algo assim. Uma picareta do cubiverso. Vamos ver se já tem, vamos procurar. Nossa, a vassoura da minha mãe. Moleque, vassoura de bruxa. Como... Ah, moleque, é assim que funciona, véi. Isso aqui era bom demais, esse item. Vou usar, vambora. Eu sou muito bom, véi. Ah! Nossa, toma, Lê. Até agora nenhuma arma nova, nada demais. Só a vassoura. Ah, fechou um pouquinho longe só. Tem uns pateta aqui, eu preciso da kill porque eu quero ver. Se tem ou não um item novo, cara. Meu Deus. Ah, rock! Nossa, eu vi na mão dele. Toma. Sai. Cadê? Toma. Você tá brincando comigo. Vai, carnifestina. Cadê a rocket, amigo? Boa, Pedrão. Você é muito bom, moleque. Tá, Pedrão. Foca. Oi, oi. Beleza. Pedro, sem ideias de memes, faz isso, véi. É claro que eu vou levar a famosa... É esse barulhinho que ela faz. Vambora, moleque. Vamos pra ser. Até agora, nada de loot bo... Por que, véi? Qual o seu problema, mano? Ele tá me procurando... Nossa, o cara é pró, véi. Gastei todo o meu cura-cura. Bora, moleque. Vamos pra safe. Pega a visão, clã. Pega a visão. Ah, não caiu o barulhinho. Socorro. Deixa quieto. O cara é bom. Nossa, eles estão se matando, tio. Vou ajudar. Vou ajudar. Pera aí. Ele tá com a foice? Eu vi uma... Será que era picareta só? Mas eu quero ver o barulhinho, mano. Se não tiver, eu saio, mano. Eu quito. Não tá... Não tá fazendo... Mano, porra... Ah, não. Epic Games. Você não fez isso. Meu Deus. Pedrão, você tá mal. Vou vazar daqui, velho. Beleza. Shield. Já é alguma coisa. Será que tem cara aqui? Tem, mano. Nossa, o cara é pró. Vai ser roquetado. Cara, eu tô triste, véi. Mano, o cara é muito bom, véi. Zezinho! Tá bom, moleque. Eu dei uma olhada aqui e eu vi que a foice tá no jogo sim. Precisamos encontrá-la. Bola gigante. Mano, eu tô com uma raiva do Zezinho até agora, véi. Nossa, o loot começou como? Bola, bola. Ih, tem um pimpolho aqui. Você acha que eu não te vi, né? Batata. Eu sou a batata. Que que é isso, véi? What the fuck? Sai daqui, véi. Mano, as mulheres não param de correr atrás de mim, véi. Sai daqui. Só que é só esse tipo de mulher. Esse zumbi, coisa feia. Mano, para, por favor. Tá bom, cubiverso. Me mostra o que você tem. Nossa, eu já vi a braba. É isso ali? No way. Nossa, eu achei que era mítica, mas é só uma foice normal. Eu vou vazar daqui. Peguei, moleque. Olha o tamanho disso, véi. Meu Deus, lá vem. Mano, interessante, ó. Bate, bate, show. Nossa, que bonito, véi. Mano, será que tem como a gente deixar a mítica aqui dentro do cubiverso? Vamos tentar, véi. Mas antes tem um idiota ali, que é só eu fazer isso, né, Pedrão? Vai ser nossa primeira tentativa com ela, véi. Obrigado, vagabundo. Tá, deixa eu ver se dá para fazer o upgrade nela. Lá vem, moleque. Mítica, moleque. Vambora. Nossa, isso deve dar bastante dano, véi. Moleque, pega a visão desse combo de velocidade, véi. Moleque. Cara, eu estou correndo no meio da safe e não acho ninguém, véi. Nossa, finalmente, moleque. Errei. Cadê você? Mano, cara... Já descobri um bug com ela já, mano. Way pouco, né, família? Nossa, o cara está de espaço. Cuidado, Pedrão. Errei por pouco, clã. Vai voar não, vacilão. Vem. Cá, moleque. Cadê? Meu Deus, é muito ruim. Ô, Pedro, é muito ruim. Meu Deus. Ih, ele trouxe a braba para mim ainda, véi. Opa, tem um idiota ali ainda. Nossa. Muito dano já. Ele não sabe que você tem rocket... Ah, como? Boa, Pedrão. Vaza daí, moleque. Moleque, vamos ter que ir de azulzinha mesmo, porque a safe está muito longe, sem nem se eu vou chegar vivo. Ai, talvez dê para fazer uma roxinha, pelo menos. GG. Nossa, bandagem, estourei. Eu estou muito lascado, véi. Mano, eu quero chamar lhama no caminho ainda, véi. Agora sim, GG. Essa partida é nossa, véi. Vambora, moleque. Como eu vou chegar safe ainda, eu não sei, véi. Fazer a roxinha, pelo menos. Foi-se o tempo que o Fortnite era bom. Nossa, acabei com ele, véi. Cadê, cadê, cadê? Vai fugir não. Vai sim. Meu Deus. Eu sou muito ruim, véi. Boa, Pedrão. Acabou com o cara, véi. Meu Deus. Mais um ali, véi. Está me rushando ainda o patético. Nossa. Toma. Toma, acabadaço. Só que eu quero muito usar a nova foice, véi. É que os caras são muito tryhard, mano. Nossa, acabei com ele, véi. Vai de foice então, meu parceiro. Ah, não. Volta aqui. Vem você então. Nossa, véi. Essa vassoura é muito bom, tio. Só queria poder falar o mesmo da foice, véi. Vem então. Meu Deus. Esse cara foi muito acabado. Agora encaixei a playzinha com a nova foice, moleque. Nossa, esse cara não entendeu nada. Ih, o que é? What? O bot está ajudando ele? O bot está ajudando ele? What the... Nossa, acabei com ele. Nossa, sai, bot. Não. Nossa, velho. Boa, Pedrão. Mano, o bot acabou com o meu jogo, véi. Eu queria fazer na foice, mano. Eu não sei quem é mais cego, véi. Eu só sei que eu vou rushar, mano. Vou rushar de foice ainda, véi. Nossa. Vai dar ruim. Vem, vem, moleque. Cadê? Vem cá, moleque. Meu Deus. Vou cair. Ah, você está brincando comigo. Bora para safe. Eu sou muito ruim. Opa. Na foice, na foice, na foice. Na foice. Vem. Vem. Vem, moleque. Mano, é boa. Não é? Não sei. Achei ruim. Não gostei. Ganhou, moleque. Vem. Se eu não tivesse apoiado o Pedro na loja. Mano, a atualização saiu tem 18 horas já. É difícil eliminar com essa foice, mas a gente conseguiu. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal, apoiar o Pedro. E é isso, velho. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau.